O programa Corota na TV voltou aqui ao Alto do Cajueiro, estamos aqui por trás do sítio da ex-prefeita Tereza Murar. Sete meses depois, voltamos aqui para saber se alguma coisa foi feita. E nada foi feito na questão da falta d'água aqui no bairro. Os moradores há muito tempo não têm água nas torneiras para lavar louça, para fazer o almoço, a janta, para tomar banho. A dificuldade é muito grande. Crianças, idosos, todos aqui sofrem com a falta d'água. E eles reclamam dessa situação e que esperam até hoje uma solução. Aqui é só as piores, que aqui se tivesse menos um para olhar para a gente aqui era muito mais melhor. Olha a rua aí, como é que é a rua. Está assim porque está no verão, se tivesse no inverno aí está a maior buraqueira aí. Desce água lá de cima, maior buraqueira aí. Aí no preste não tem água para a gente. Nós já viemos aqui umas duas vezes, depois disso já falaram com o prefeito. Não, ele não vem. Ele não vem, nunca vem aqui. Não vem ninguém. Olha quem está de prova aí. Todo mundo de prova aí. Não vem ninguém aqui. Olha por nós. Continuam sem água? Continuam sem água. E isso seria um dos únicos problemas de vocês aqui? É o mais prioritário nesse momento, ter água? É a água. Se tivesse água, estava bom demais de tamanho. E como é que vocês fazem aqui para ter água em casa? Rapaz, aqui só de poço. Quem tem poço aí longe, nós vamos buscar água longe ali, no balde. No balde? No balde. Dona Maria Luísa, como é que vocês fazem aqui para ter água em casa? Nós vamos pegar quando ela ir na casa da menina ali, é lá no Lulinha, lá embaixo. Para beber. Tem crianças e idosas aqui em casa? Tem eu, tem essa dali, a mais idosa que eu levou. Aí vocês pegam essa água dessa distância, de quê? Com o balde. No baldinho? É o jeito, com tanta coisa. Quem pode buscar, vai, quem não pode, que nem eu. E o que é que já disseram para vocês moradores aqui? Aqui nada, não diz nadinha, só faz, nós falamos aqui e eles vão embora, não vem mais. De jeito nenhum. Só falar. Só falar. E esse tempo todinho sem água? Sem água, nunca vem, nunca mais, aqui está com mais de quatro meses. Conta que ninguém vai pagar, porque não tem, né? Pagar para quê? Porque não tem água? Não tem nada. Não paga, porque pagar sem usar. Porque não vem, não tem. E água, quando vem, não presta nem para beber, não presta. Hoje por aqui encontramos o vereador Marcílio Gonçalves, que veio conversar com eles aqui para saber como é que está a situação desses moradores, já que começou o período de seca, a secura, o verão e a falta d'água, a gente sabe que todos os bairros passam por isso nessa época do ano. E aqui, já que não tem água encanada, a situação é ainda pior. Encontramos o vereador Marcílio Gonçalves conversando com os moradores. Recebi diversas mensagens, inclusive procurado pelo morador que reside aqui na Vila Vavá, aqui especificamente no alto do Cajueiro. E eles chegaram a relatar para mim a situação que eles estão vivendo. E não é de hoje. Isso aqui já tem, de acordo com informações, mais de quatro anos que o pessoal mora aqui no alto do Cajueiro e vem sofrendo com essa problemática, né? Que precisa ser resolvida o mais rápido possível. O vereador Marcílio não veio aqui para prometer que ele vai fazer, porque eu digo que o vereador não tem o poder da caneta. A gente não tem mais, serei, estarei cobrando na Câmara hoje, tá? Vou marcar uma audiência com o prefeito, para tentar trazer o prefeito aqui. Porque aqui, Antônio Senhor, na realidade, o problema mais sério é a água. Mas também tem um problema de infraestrutura. De acordo com os moradores, o relato deles aqui, quando é no período do inverno, aqui fica praticamente trafegável. Aqui o único material que tem aqui na rua foi colocado por moradores. E aqui moram diversas pessoas que precisam do apoio do Poder Público Municipal. Eu queria dizer aos moradores que vocês podem acompanhar a sessão amanhã, pela manhã, pelo rádio, que eu vou estar falando sobre aqui a rua do Cajueiro. Vou pedir que o prefeito venha aqui para conferir essa situação. E vou pedir também a CAEMA que possa tomar uma providência em relação à questão da água aqui do alto do Cajueiro, que atende para mais de 100 famílias aqui nesta área, tá? Que estão passando por problemas. Mais uma vez, repito, o problema sério aqui que está necessitando urgentemente é a água e também o serviço de infraestrutura que não existe aqui na rua. Eles têm toda a canalização aqui para as suas residências, mas a água que chega lá embaixo não sobe aqui nessa parte alta do bairro. Seria a solução construir um poço aqui somente para eles aqui? Olha, a realidade é, tem que saber onde é que tem um poço próximo aqui para atender. Caso esse poço não dê para atender aqui, a CAEMA tem que dizer isso. Caso não dê para atender, é necessário urgentemente que a CAEMA faça um poço aqui nesse local para atender essas famílias. Eu até perguntei, vocês pagam água? Eles disseram, nós não pagamos. E com razão, porque se pagasse água com a qualidade que a água está aí, ruim, e já não existe, aqui existe é pingando, uma água preta, suja, como é que vai se conseguir pagar água dessa forma? Então, quero aqui chamar a atenção da CAEMA aqui em Coruatá, chamar a atenção da Prefeitura em relação ao serviço de infraestrutura, porque aqui são atribuições diferentes. A água diz respeito à CAEMA, que precisa do apoio também do vereador, do prefeito, para ir buscar. E a questão da infraestrutura diz respeito à Prefeitura, que tem que mandar uma equipe aqui para verificar e ver a situação de perto. E a questão da infraestrutura diz respeito ao serviço de infraestrutura,